A equipe da Secretaria de Saúde de Divinópolis se prepara para mais um dia de muito trabalho e logo em seguida o carro Fumacê entra em ação. Estas ações foram intensificadas na cidade nas últimas semanas devido ao aumento do número de casos de dengue. Desde o resultado do livro que aponta o Divinópolis estava com 11,3 de infestação sem alto risco de epidemia e agora os números de casos estão demonstrando que o Lira apontou um resultado de alto risco e Divinópolis está passando com aproximadamente 1.700 casos notificados da doença. No bairro São José o Fumacê passou por várias ruas. Em média 100 quarteirões por dia recebem a aplicação do inseticida. É verificado o número de casos notificados nas últimas quatro semanas e os bairros que apontam o maior número o Fumacê é direcionado. Então é importante que tendo sintomas da doença a população procure a unidade mais próxima de sua casa para que esse caso seja notificado e assim as ações sejam direcionadas para esses bairros. Na região do bairro São José foram 53 casos de dengue notificados este ano, 40 só este mês. De acordo com a Secretaria de Saúde, de janeiro para cá, Divinópolis tem 855 casos confirmados de dengue. Este mês as notificações de suspeita da doença mais do que triplicaram. Já são 1.738 registros até agora. Para se ter uma ideia, em apenas uma semana o número foi maior do que o de todo o ano passado. De acordo com a Prefeitura, além do Fumacê, várias outras ações de combate à dengue estão sendo feitas em Divinópolis. O Fumacê é apenas um complemento. Então a ação principal no combate ao vetor é a vistoria do imóvel uma vez por semana, eliminando os focos de mosquito, seguindo as orientações que o agente de saúde passa a uma visita que demora dois meses para ser realizada novamente. Então novamente solicitamos o apoio da população, porque somente juntos iremos combater este mosquito. Então a vistoria é o seu quintal, eliminando todos ali os possíveis reservatórios e focos de mosquito. E sem a colaboração de todos, o número de casos de dengue em Divinópolis pode crescer ainda mais. A expectativa é que nesse próximo mês o número será o dobro do mês de março. E com todas as ações realizadas, mutirões de limpeza, visita dos agentes, aplicação de fumaça, tanto do veicular como motorizado, os números continuam crescendo. Então é intensificar essas ações, a população intensificar e combate junto com o poder público para conseguirmos contornar essa situação e colocar Divinópolis fora deste risco de epidemia.